Olha só, a gente vai botar aqueles armários que eram na parede, vamos botar aqui em cima, apoiado nesse aqui. Aí fica sobrando um pedaço. Daí eu achei essa prancha aqui, ela era maior, ela ficava guardada ali, que sobrou da minha estante. Aí o moço na época falou assim, não quer guardar, pode ser um dia útil. E depois de alguns anos ela foi. Aí o Maurício cortou aqui com a maquita, a gente mediu, deu 23 centímetros, que é justamente a ponta daqui que falta. Porque isso aqui é uma gaveta, aqui não é uma gaveta, isso aqui é uma mesa de puxar. Só que eu vou usar pra botar aqui meus moldes e meus extensos. Então vai ficar uma gaveta de molde, porque aí tá esticado, né? Então ela vai ser bem útil. Ali eu guardo minhas réguas. E aqui ele vai pintar pra ficar na cor dos armários, assim aproveitando, né? Agora eu vou... Olha como ela é bonita, ela é vermelha, viu? Pra ela chegar isso aqui, eu lixei dois dias. Olha, só inserar agora, tá pronta. Agora eu vou cortar as pés da minha. O Maurício cortou com a maciça. Aí cortou com a maciça e agora tá lixando pra acertar. Aí já cortou, eu cortei com 70, aqui tem 30, que vai dar pra fazer outra feira na maciça. Eu limpei com a escorva, agora eu tô passando o pano úmido pra tirar o excesso de poeira. Só tem essas duas ceras aqui, a vermelha e a laranja. Eu vou usar a laranja, porque ela já é um pouco alaranjada, tá vendo? E aí Música Música O Maurício está ligando o fio que o Zé tinha botado lá pra fora Pra ligar a fonte Aí dali ele pegou e botou uma tomada aqui na parede pra gente E agora ele vai ligar aqui direto Porque lá fora eu tenho como desligar Tanto a baju quanto a fonte Aí não precisa ficar ligado direto Agora eu quero ver onde é que ele liga esse troço Aqui ó, se eu for ligar, se isso aqui é a luz Só botar aqui e aqui É só fazer isso? Ah, Maurício, eu achei que eu tinha que desmontar tudo Não, eu só vou parafusar aqui e enfiar a perna aqui assim Tá, mas agora eu vou desligar dois lá Vou botar uma rodinha nesse móvel Agora eu vou pintar o puxador Maurício botou a rodinha pra mim Só falta ele retocar e tá pronto pra ir pro lugar Então, eu vou pintar o puxador A Maurício está instalando a luminária Que é aquela ali Ela é da Inspire É um kit spot trilho LED Ela já vem com três LEDs E aí É uma economia de luz Só que tem que tapar o buraco Aí ele vai tapar com o gelo Se eu fui lá fora agora há pouco Eu tô simplesmente imunda, né? Aí eu falei pro moço lá Hoje eu tô de pedreiro Porque a primeira coisa que eu me fez Foi me olhar de cima e me embarar O Paulo Eu falei, Paulo, hoje eu tô de pedreiro, tá? Não, isso é legal Tá, legal, mas... Né? Não tinha como se eu fosse me arrumar pra ir na rua Ela é tipo uma pressão que bota? É aqui, ó Você bate em cima e se eu for de pedreiro Aham E agora vai ser a hora da... Tcharam! Eu vou poder virar um pra lá, um pra cá Isso é muito bom Qualquer gente só quiser Pode entender? Pode Uau! Caramba! Pra gravar ficou muito bom! Não, não tá? Uau! Ó, no buraco o Maurício botou papelão E agora com o gesso, que é aquele que seca rápido Ele tá fazendo o acabamento Nem dá pra ver engraçado, né? A gente já ouve nuvem, mas pela câmera já Oi, pessoal! Hoje é quarta-feira A obra acabou O Maurício saiu ontem Essa primeira parte de obra acabou, né? Ainda gostaria de pintar os móveis da cozinha E tem que... Quero ainda pintar a casa por fora Essa é a obra por parte de Maurício A cozinha talvez eu mesma pinte Mas ele faz isso com tanta maestria Que eu... Se tem ele, né? Como amigo e aliado no Tarefa Eu prefiro contar com ele Mas... Vocês sabem aí que a gente pega junto Então, quando for fazer, seja o que for Sou eu e ele aqui de parceria Então, hoje é o dia que eu vou botar as coisas no lugar Eu pensei se eu começava a limpar ali em cima Ou aqui embaixo A gente tá tudo muito fora do lugar Aí fui laver a louça Falei, vou deixar essa cozinha limpa Dei uma limpeza boa no fogão Que essa semana eu não tive tempo Mas aí... Arrastei a geladeira pra limpar atrás da geladeira Porque eu olhei pra geladeira Tava uma poeira saindo por baixo Falei, não adianta eu limpar a casa E a sujeira tá escondida, né? A gente tem a geladeira que faz gelo e água Então, aquele cano tinha soltado também Aí eu com cola quente colei na parede Eu vou mostrar pra vocês Que eu pensei assim Começo a limpar lá em cima E venho pra baixo Mas eu gosto de subir com aqui embaixo pronto Então, eu vou dar uma arrumada geral Aspirar a sala Passar pano E aí eu vou limpar os quartos E só depois eu vou vir pra organização aqui do quartinho E as coisas que eu tô doando Eu já vou abrir a mala do meu carro E já vou colocando na mala do carro Que é pra tirar do caminho Porque senão fica muito Aquele monte ali no chão Tirando a máquina de costura Já é doação fora o que já tá dentro do banheiro Então, tem ferramenta Tem muita coisa espalhada Olha a madeira como ficou maravilhosa Depois que eu inserei Eu vou comprar a cera em colô ainda Mas ela já ficou muito bonita, né? E vocês vão ver onde ela vai ficar É uma surpresa Acho que vocês vão gostar também A primeira coisa hoje Que eu deveria ter feito Era molhar essas plantas Porque elas estão sentidas, sabe? Mas eu vou terminar lá na cozinha E venho pra cá Que aí eu molho essa varanda Essa varanda seca sozinha Eu lavo e ela seca sozinha Porque eu tenho que jogar água ali Que empoeirou e tal Essa janela, ele só vai pintar por fora Quando ele vier fazer a parte externa Ele vai pintar a varanda e pinta a janela E faltou invernizar os portões Aqui tá tudo invernizado Então, assim estamos Então, eu arrastei a geladeira Pra limpar E colei, ó Com cola quente Eu colo o tubo Que fica aqui Aí agora só falta passar um paninho aqui O chão já tá limpo Tava bem sujo Já passei o meu produto Deixei um pouquinho de molho E já tinha lavado a louça Aqui eu vou passar um pano E limpar o chão E tô com essa parte aqui resolvida Aí é só aspirar a sala Passar pano Porque os móveis estão limpos Que eu limpei essa semana Então eu vou botar isso tudo em ordem São dez horas Então eu vou levar aí umas horinhas Fazendo isso Bem devagado Meu ritmo de hoje, né Que depois dessa pauleira Dessa semana A gente tem que pisar no Não no freio Mas tirar o pé do acelerador Pisar no freio Só depois que acabar Eu piso no freio mesmo Dia, pessoal Hoje é quinta-feira Consegui limpar lá embaixo Ontem Mas não consegui aqui em cima Falei no vídeo aí pra trás A Luciana não pôde vir me ajudar Então eu tenho que limpar aqui em cima Toda a parte de Banheiro, quarto, aspirar Eu já acordei com a vassoura Aqui A vassoura e o pano de chão A vassoura que eu limpo o chão E o meu aspirador vertical Já acordei com eles aqui na porta do quarto Que ontem eu subi na esperança de dar tempo Mas não deu não Tinha ainda um compromisso à noite E aí tá ali embaixo Bastante coisa pra terminar hoje Mas eu vou mostrar pra vocês O que eu consegui fazer Bom, estamos já descendo a escada Esse espelho eu não finalizei Que é aquela janela Não sei se eu consigo hoje A sala eu limpei tudo Nossa, gente Lembra que eu limpei a estante? Ontem eu passei o dedo Tava pó Porque o Maurício teve que lixar aquela janela ali Então aqui hoje tá limpinho Você pisa no chão, dá gosto, sabe? Só que caiu as crianças com almofada Aí eu vou ter que colar Eu tô colando com cola quente Não é o ideal Mas eu não sei o que fazer aqui nesse momento Porque o pino entrou, sabe? O parafuso Que arrocha aqui E aí eu tô tentando Esse aqui é o luxo que eu tirei da escada Pra lavar Aqui tá tudo limpo Tudo limpo Chegaram as rodinhas Então eu vou poder botar as rodinhas no armário Mas eu acho que eu vou precisar de ajuda pra fazer isso Pedaços do vídeo que eu até tirei Pra não ficar tão repetitivo Mas eu acho importante vocês saberem Que as coisas não acontecem assim Como mágica Cada dia eu tenho que me esforçar um pouquinho Pra fazer uma parte Então ontem eu consegui encher a mala do carro de doação Separei o que é lixo pra descarte O que é reciclável E o que eu vou botar Não dá pra jogar no lixo Eu teria que jogar numa cação Aí vou molhar as plantas agora Já são nove horas Eu tava sentada Respondendo mensagem Gente, é muita mensagem Eu agradeço demais E mandem mais Eu não tenho uma ajudante Nessa semana nem é da casa Que eu peço ajuda e help a Luciana Porque ela tá fazendo o exame Pra uma cirurgia Então Ela vai operar o olho Eu tô realmente Sozinha fazendo tudo Do quintal A casa A reforma dos objetos A triagem Essa é a minha vida Não tô reclamando Que isso é o que eu amo fazer Mas eu não Tem horas que alguma coisa Gente, essa cozinha Está um brinco Vocês viram aí, né? Que eu arrastei tudo Arrastei tudo Olha, sabe por que que tá aqui ligada? Pra eu consertar o abajur E aqui ainda falta a triagem Ontem eu tive que empurrar Tudo lá pra dentro do quartinho Do meu ateliê Mesmo que não tinha feito triagem Que era pra eu poder lavar aqui Porque precisou ficar livre Porque eu tinha que lavar Esse carro pra botar pra fora E aqui, ó Arrumei o quartinho Olha que beleza Esse barulho é o carro Que limpa a calçada passando Olha que espetáculo que ficou Por que que eu precisava Arrumar isso aqui primeiro? Porque o que sai de lá Que não cabe lá Eu precisava guardar aqui Por exemplo Isso tava guardado dentro Do meu ateliê Papelão tava guardado Dentro do meu ateliê Isso aqui tava guardado Dentro do meu ateliê Então aqui eu deixei as madeiras Selecionei Joguei muita coisa fora Aqui as ferramentas de sempre, né? Lá em... Aquela barrica Eu separei pra fazer um artesanato Acho que eu vou fazer Lá pra minha sala Pra uma planta que eu comprei Então tinha que ter espaço Pra trazer algumas coisas pra cá E ficou bem organizado Dá pra gente entrar Pra mexer nas coisas, né? Tranquilamente Aí aproveitando que estamos por aqui Pra vocês verem as minhas orquídeas Que estão lindas Linda, linda, linda Olha como é que tá isso Olha como é que tá essa planta Olha Você sabe quando a planta tá boa Quando ela fica assim Parece até de mitizo É trevo de quatro folhas Que eu ganhei Tem que passar ela pra um vaso Acho que eu vou usar aquele vaso ali Comprei terra Mas não tive tempo, gente Olha essa cor Meu Deus Ai, aqui Tô de meio, olha Aqui Falta eu organizar isso aqui Ali eram as coisas que estavam nas gavetas O Zé tem lá no escritório Um... Como é que chama aquilo? Um gaveteiro que ele não usa Então ele vai trazer pra mim no sábado Pra eu reformar Pra tudo que era de gaveta E pro gaveteiro do Zé Pro meu escritório Essa... Essa prateleira Maurício pintou Pra ver se eu ia aproveitar Não sei ainda Se eu vou aproveitar ou não Ó, tirei tudo Só ficaram as coisas Do que eu tô ainda fazendo, né? Que não pode molhar Aqui eu vou fazer uma cortina Tiago, você me perguntou Sobre essa... Essa mangueira Tiago, eu não sei o nome, Tiago E agora? Não tem o nome dela, Tiago Mas é aquela que vende na internet Não... O Zé Carlos usa aqui Tá vendo? Aquilo ali é cloro E é o lugar que o Zé Carlos escolheu pra guardar Pra facilitar Tanto pro rapaz da piscina Pegar o cloro Quanto pra ele E aí eu vou fazer uma cortina Pra arrumar isso aqui Pra ninguém ficar vendo, né? Que é feio Aqui vai ganhar mudança, né? Esse banheiro ainda vai ganhar uma reforma bonita Esse espelho também Eu vou fazer, ó Esse espelho também Eu vou melhorar ele Ah, ontem eu lavei a varanda Lavei a cozinha Pra lavar a cozinha Sabe o que eu fiz? Fervi água E joguei na cozinha Deixei de molho Com pouca água eu limpei E aqui eu lavei também Tá tudo limpinho Lavei tudo aqui Ver se eu consigo descartar Levar pra um depósito de lixo Botar na mala E levar até um depósito Então estamos assim, meus amores Meus amores, meus amores Estamos assim, viu? Pelo menos as plantas já reagiram Porque eu molhei muito Vou molhar mais agora Ah, acho que eu já falei pra vocês Que a bomba daqui queimou Eu tenho que comprar a bomba Isso Eu vou varrer esse quintal Ah, e olha como ficou esse deck pintado E aquela... Nem mostrei a vocês o resultado, né? Como ficou Maurício passou a... O spray Olha, gente O deck arrumado é outra coisa, né? Olha aqui Maurício pintou com o spray E olha que perfeito que ficou Não sei se vai dar pra ver por causa do sol, né? Olha Ficou lindo Ele falou que ainda vai dar mais uma demão Eu acho Nem sei se é a Dau Se tá pronta Uma de vocês falou Ah, por que você não traz as janelas pra piscina? O problema é que Por exemplo Eu não posso encher muito Que é ali que eu guardo meus tapetes Que eu seco meus tapetes Então aquilo ali, por exemplo Fica pendurado ali Onde tá pendurado o tapete Então se eu botar coisas fixas Eu fico sem espaço pros tapetes, sabe? Mas ela já tem lugar pra ela Já pra parede Pode ficar tranquila Que vai ficar lindo também Né, gente? Ele pode pegar sol É uma maravilha, né? Tem que consertar essas espreguiçadeiras Eu ia fazer um trabalho em madeira Mas duas pessoas falaram pra mim Não, Lilita, reforma Não faz isso não Vai ficar pesada Falei, é verdade Vamos facilitar a vida, né? Então assim que der Eu vou chamar alguém pra levar e consertar Mas não Não vou me desfazer dessas cadeiras Que são muito boas Manacá tá super florido O algodoeiro Aquelas ali que eu Praticamente matei as plantas Mas elas estão voltando à vida Molhando elas Acho que eu comprei Eu falo demais Falo, né? Mais orquídea As flores estão lindas, né? Olha o que tá saindo mais aqui Olha, olha Aqui, olha 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 as manchas da pele É isso É isso Vamos trabalhar? Vamos parar de rolar Que o sol tá esquentando Já vou botar o chapéu Porque já tá manchado Mas não vão piorar o que tá, né? Tá, tá ficando muito bonito Ah, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa Isso aqui O pratinho quebrou, sabe? Aí eu botei aqui em cima Gente, eu achei que ficou tão bonito isso aqui Tão bonito Aqui também É que eu gosto de mostrar o jardim pra vocês Eu não sei se isso é mato Nasceu no tronco, ó Olha como tá linda Linda Todo mundo nasceu no tronco Essa planta, mina Ela tá demorando muito a crescer Muito, muito, muito Tudo do tronco, ó Eu deixo Deixa pra ver o que que é Eu vou tirar, não Deixa aí Tá nascendo? Então, tá bom Sejam bem-vindos Tô aproveitando vocês Pra enrolar o trabalho Tchau Daqui a pouco a gente volta É só trabalhar Lá em cima tá tudo aspirado Só falta passar pano Já colei esse abajur E tô quase terminando De lavar roupa Viu? Como a gente adianta Só lá em cima agora Só passar pano Passar cera E tirar pó dos móveis E passei o aspirador Daquele bem aspirado Sai desse com os tapetes Olha que lindo que deu isso aqui Ai, que coisa malinda Hoje eu pedi quentinha Vou mostrar pra vocês Como é que eu desenformo Minha quentinha Eu não gosto de comer na quentinha Vem de almoçar Ai eu tive essa ideia De ver se o tapete Cabe aqui embaixo Eu já tinha limpado aqui ontem Mas já senti Que tá aí uma sujeirinha Incrível, né? A gente limpa, limpa Limpa mesmo Que tem sempre sujeiro Ai eu vou passar um pano Vamos ver se vai dar certo Bora Vamos ver se vai dar certo Trago boas notícias Só falta isso aqui E arrumar lá em cima Lavei toda a roupa Só tem agora de tapete Hoje a gente vai resolver isso aqui Antes, deixa eu mostrar pra vocês A roupa na corda Ali eu já dobrei É a última remessa Já limpei Já molhei planta Essa é a última remessa E olha que tudo limpinho Tudo limpinho O banheiro todo limpinho Vou botar rodinha nesse armário aqui também Ia botar hoje sozinha Mas tem tanta coisa pra fazer Então agora São três e meia da tarde E agora eu vou lá pra cima Passar pano, cera Trocar roupa de cama E venho pra meu ateliê Porque a Zé Carla comprou o material Que tava faltando Aí ele hoje vai me ajudar A montar a mesa Acho que boteu descer Essa roupa já tá pronta pra recolher Vamos subir Por que que você tá rindo aí? Nem tô cansada Enfim, acabei Acho que acabei juntinho com o marido chegando no trabalho Só falta o ateliê Aqui em cima tá tudo limpo Olha o que o Zé trouxe pra mim Pra eu usar No quartinho Olha isso Pra substituir o gaveteiro Adorei Agora o material tá todo aqui Falta isso aqui, gente Tô tirando a roupa da corda E aí, Alfredo? Ficou preso? Sai aí Tchau 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 Hoje eu ainda amarrei aquela árvore ali Puxei Que ela tava caindo Amarrei o arame Puxei ela Ficou joia Tudo dobrado Tava ali Dobrando saco de lixo Tá vendo ali? Eu dobro Empilho 10 E guardo 10 Levar isso aqui Deixar na escada Pra subir O Zé Carlos chegou Já tá indo pro médico Tá assistindo o dono pé Vai procurar um médico Ai, gente Essa sensação De que as coisas voltaram pro lugar Não tem preço, né? O Zé Carlos acabou de trazer pra mim Ele foi lá na Calunga Comprar esse adesivo Que eu vou usar E o giz também Que eu vou usar Mas de resto Olha que lindo Que tá isso tudo branco Gente, parece que a cozinha cresceu Impressionante Bom dia, flores do dia Já acordei acordando Gente, olha que interessante, né? Eu tava Eu acordei 3 e pouco Não sei porquê Eu tô acordando 3 e meia agora Não sei o que que tá acontecendo Mas eu acho que eu completo as 6 horas de sono E eu tinha botado descarte lá fora Falei, bom, vamos ver quem leva Se alguém leva Se o reciclado leva Aí agora de manhã acordada Veio na cabeça assim Porque eu tô tendo que realocar coisas Por conta do quartinho, né? E aí ontem eu joguei os isopores Que eu tinha guardado Pra fazer um banco Falei, ah, não vou fazer banco nenhum não E tinha guardado um isopor grande Que vieram no ar-condicionado Um maior também Que eu pensei Eu nem lembro o que que eu pensei Que eu ia fazer Também falei, ah, não vou fazer não Aí peguei um quadro também Ah, vou jogar fora Enfim Peguei um pedaço de corda pequeno Vou jogar fora Resultado Tô deitada Pensei assim Hum Aquele isopor grande Dá pra fazer uma placa Pra lavanderia Que eu tanto queria E vai ficar leve Aí pá Aí o outro Que são Que eu ia fazer banco Eu falei E se eu cortar E botar dentro do cesto E botar meus lijos na sala Gente Eu acordei assim Tomara que ainda esteja tudo lá Porque eu tava esperando Clarear pra vir aqui Aí vim aqui Tá tudo ali na frente Ainda tô quase recolhendo Mais uma placa Que tem ali E já botei as coisas no lugar Então olha como é que é Com a cabeça quando refresca Aí a gente começa a pensar Oi pessoal Final do dia aqui Hoje é segunda-feira Hoje é segunda, gente? É Nossa Perdidaça Que branco que me deu agora Meu Deus do céu Aqui É Eu tava editando vídeo Falando de quarta De quinta Confundi tudo, né? Eu vou mandar os beijos Nosso momento de gratidão Espero que vocês tenham gostado do vídeo O ateliê tá caminhando bem Eu só vou mostrar a vocês Depois que estiver tudo realmente Pelo menos no lugar, né? Hoje eu coloquei o Fixei painel A mesa ficou legal Mas ainda tem algumas coisas Que eu quero fazer E aí eu vou fazendo aos pouquinhos Vou liberando o que eu for fazendo E no final a gente vê juntas, tá? Sem ansiedade Porque ao mesmo tempo que eu tô lá Tô fazendo as outras coisas E tava também dando uma Reacolocada nas coisas aqui de sala E vocês vão ver tudo por aí Ao longo desses vídeos aí De hoje De amanhã De depois Tá? Talvez eu pule algum vídeo essa semana Por conta da Do meus afazeres mesmo Mas no final Tá tudo certo, né? Meninas Vocês são pacientes comigo Eu sou Eu sou fã de vocês, tá bom? Fiquei certa disso É muito carinho Que a gente recebe aqui Então vamos lá pro nosso momento Muito nome aí Com muita cidade Muita gente Pra dar beijos E vocês vão ganhar meus beijos Com certeza Todos Sintam-se abraçadas por mim Porque recebo carinho E é Sabe? Eu fui querendo abraçar todo mundo É muito louco isso, viu? Muito louco Então hoje vai beijo Pra Rita de Cássia Alves da Silva Não lembra sua cidade, Rita Beijo pra você, Rita Sônia Galastri Lamas De Itupéva Interior de São Paulo Muita gente Interior de São Paulo, gente Eu amo Os interiores de São Paulo Conheço pouco Poucas cidades Mas o que eu conheço Eu acho De uma organização De uma beleza Os jardins Eu sou encantada Com São Paulo Bem Eloísa Souza, né? Que o nome tá trocado No YouTube Você era professora De história Aposentada Tô assim Adorei conhecer A sua história, viu? Muito obrigada Por compartilhar comigo Agradeço muito Quando vocês compartilham Ah, sua avó Sua mãe Meu filho casou Minha filha casou Tive neto Eu adoro Essas comentários de vocês Então Muito obrigada Por você estar aqui Tá, Eloísa? Muito obrigada mesmo Aline de Paula Que eu sugeri A planta ráfia, né? Algumas de vocês sugeriram E realmente Eu já havia comprado Comprei por R$19,90 Uma ráfia Na Leroy Merlin Na semana passada Valéria Magliano Beijo Valdirene Guedes Beijo, Valdirene Eliane Pereira Rodrigues De Santana do Livramento Rio Grande do Sul Olha aí Rio Grande do Sul presente Amo Rio Grande do Sul Maria das Graças Oliveira Souza Feira de Santana Bahia Conheço a Bahia Conheço a Feira de Santana Fui algumas vezes Papai tinha amigos lá A gente ia bastante Com o papai Conheço Quer dizer Tem muitos anos Que eu não vou Então tá tudo diferente Patrícia Bernardes da Silva Espírito Santo Pico da Bandeira Deve ser bonito Esse lugar, hein Patrícia Beijo, Patrícia Ana Galdino Beijo Você sempre presente Aqui nos comentários Edreusa Carvalho Beijo Você falou que adora pastel Né, Edreusa? Edreusa também Sempre presente Nos comentários Cris Acosta Porto Alegre Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul presente Muito bom ter vocês aqui, viu? E Rose Galvão Do interior do Rio Grande do Sul também Ela falou Não vai rir da minha cidade Mostardas Por que que eu vou rir? Eu ri só porque você falou isso Beijo, Rose Beijo Todo mundo que tá aí Até o próximo vídeo Muita paz Gratidão E fiquem com Deus Tchau, pessoal Ai, eu tô melhor, tá? Graças a Deus Tá tudo melhor aqui Zé Carlos Que tá meio dodói agora É assim, rodízio Tchau